Nas escolas onde eu estudei, haviam sempre grupos de pessoas que andavam juntas. E eu estava sempre sozinho. E eu perguntava-me porquê. Eu comecei a perceber que eu era um bocadinho diferente, eu era estranho. Eu acredito numa coisa muito simples. Tudo o que acontece de errado comigo é minha culpa, mesmo que não for. Projeto Nova Vida, Luana. 11 horas e 20 minutos. Estamos à procura de Nefe de Carvalho, um jovem de 28 anos de idade, que desde muito cedo faz desenhos realistas e com eles produz vídeos com mensagens interessantes. Olá a todos, bem-vindos ao Jeito de Quem Tem Jeito, este programa que lhe conta as maiores histórias de Angola. Certamente porque aqui passam umas histórias que fazem toda a diferença. Estamos aqui para poder conhecer a história de um jovem que desde muito cedo ousou fazer a diferença. Ele desenha, fez as coisas de um jeito ímpar. E nós teremos o maior prazer em levar até si esta história. Por isso, venha conosco. A ideia de começar a desenhar surgiu há muito tempo. Eu acho que eu devia ter 10 anos de idade na Lunda Norte. Eu ia para a escola sempre com uma rapariga e voltava para casa com a mesma rapariga. Nós éramos colegas de sala. E certa vez eu estava na sala, nós não estávamos a ter aulas, e eu vi um grupo de indivíduos rodeando um indivíduo que estava lá no centro. Ele estava a desenhar, eu não sabia o que era. Eu decidi aproximar-me, fui lá até com eles. E eu vi que ele estava a fazer o desenho do meu boneco favorito, do Dragon Ball, do Goku. E eu disse para mim mesmo, espera aí. Esse gajo tem que ser o meu melhor amigo, porque eu preciso de aprender a fazer isso. Como é que ele consegue fazer o meu desenho animado favorito? E eu não sei fazer isso. Nefi faz do seu talento uma punta para atingir outros objetivos. Eu desde sempre achei que eu era um rapaz que não conseguia, por exemplo, relacionar-me bem com as outras pessoas, por exemplo, na escola. Eu via sempre, por exemplo, nas escolas onde eu estudei, haviam sempre grupos de pessoas que andavam juntas. Eu estava sempre sozinho e eu perguntava-me porquê. Eu comecei a perceber que eu era um bocadinho diferente, eu era estranho. Então é exatamente dali que vem a minha inspiração para o desenho. Não é propriamente a arte em si, mas a vontade de comunicar com aquelas pessoas que sentem exatamente aquilo que eu senti naquela altura. Nós às vezes deixamos de fazer aquilo que nós gostamos de fazer porque nós pensamos que o mundo diz-nos que nós devemos ser de certa forma. Por exemplo, em vez de prestar atenção aos desenhos, vai prestar atenção a alguma coisa, por exemplo, a um curso diferente. É o que muitas vezes nós ouvimos os nossos pais dizerem. Os meus não, né? É um exemplo que acontece muito nas sociedades, não só na nossa, mas a nível mundial. Então nós precisamos de literalmente encontrar aquela voz interior dentro de nós que nos diz que nós devemos seguir aquilo que nós devemos fazer. No princípio, este jovem tinha medo de mostrar-se ao mundo. Eu era um rapaz super, super, super tímido. Eu tinha medo de mostrar-me ao mundo. É uma coisa completamente diferente daquilo que se vê hoje. Quer dizer, isso ainda continua a fazer parte daquilo que é a minha natureza, mas eu decidi que devo ir contra isso. Se eu quiser eventualmente alcançar uma meta que me deixe satisfeito comigo mesmo. Então, muitas das vezes nós precisamos de ir contra aqueles impulsos naturais que nós temos dentro de nós para conseguir alcançar algo grandioso. Desde pequeno, o nosso personagem foi alguém com uma imaginação muito fértil. Eu diria que eu era uma pessoa muito obcecada. Até hoje sou muito obcecado. Eu quando faço alguma coisa, eu entrego uma 100%. Sei não, 200. Então, eu quando quero aprender alguma coisa diferente e nova, eu entrego-me totalmente a essa causa. Então, foi exatamente o que aconteceu naquela altura e continua a acontecer até hoje. Foco e determinação são as palavras que definem este jovem. Eu não sou uma pessoa que para para ficar a lamentar das coisas, porque eu acredito que quando nós colocamos a responsabilidade nos nossos ombros, aí as coisas tornam sempre mais fáceis, né? Se eu disser assim, ou ninguém quer me ajudar com isso e com aquilo e não sei o que, eu pego nas responsabilidades que eu devia ter colocado em cima dos meus ombros e entrego às outras pessoas. O que é que elas vão fazer com essa responsabilidade? Nada. Elas estão preocupadas com os problemas delas. Então, por que é que eu não me preocupo com os meus próximos problemas e digo assim, peraí, o que é que eu preciso fazer para conseguir sair desse tipo de situações? E, sem grande, eu acredito numa coisa muito simples. Tudo o que acontece de errado comigo é minha culpa. Mesmo que não for. Por quê? Porque a partir do momento em que eu acredito nisso, eu tomo a responsabilidade da situação toda. Eu acredito que se nós fomos bons ou suficientes naquilo que nós fazemos, nós não seremos ignorados pelo mundo. Nefi faz algumas revelações do seu passado que valem a pena recordar. De 2016 a 2018, enquanto eu estive no Gana, eu saí do meu país, eu fui para lá durante dois anos, tinha que conhecer pessoas novas todos os dias, tinha que tentar persuadi-las a acreditar naquilo que eu acreditava e eu não tinha ninguém da minha família lá comigo. Então, aquilo foi uma experiência super importante para mim porque ajudou-me a crescer bastante. E foram dois anos, de 2016 a 2018. Os princípios que eu continuo a aplicar na minha vida hoje foram aprendidos durante aquela época. Porque eu acreditava numa causa religiosa de uma forma tão profunda naquela altura que eu decidi abandonar tudo. Estudos, trabalho, família, amigos, durante dois anos. O que você achou dos desenhos? Eles foram feitos à mão. Acho que este desenho levou-me três semanas para poder finalizar. Tudo feito a lápis de grafite, que são estes que estão aqui. Este é o lápis 5B e este é o lápis 7B. Quanto maior a graduação, mais escuro fica o lápis. Por exemplo, se nós olhamos para este desenho, há partes aqui que estão um bocadinho mais claras do que as outras. Então, eu não conseguiria fazer o desenho todo só com um lápis, só com uma graduação. Então, existem graduações mais escuras e graduações mais claras. E foi exatamente assim que eu fiz o desenho. Acabar vendendo os seus desenhos, o que lhes gera rendimento? Com certeza. Sim, eu faço. Não é a minha única fonte de rendimento, mas é a minha maior fonte de rendimento. Parece que ainda há muito por se fazer. Eu não atingi o nível que eu pretendo atingir em termos de realismo. Por exemplo, este é um desenho que foi feito em 2020 e hoje eu já consigo ver que se eu tivesse que fazer este desenho outra vez, seria muito mais detalhado. Essa é uma parte. A outra parte é em termos de sucesso. Depende muito de cada pessoa. Todos nós podemos definir o sucesso de acordo com as nossas próprias definições, de acordo com as nossas próprias metas. Mas, de acordo ao meu ver, eu ainda não cheguei lá e ainda existe um caminho super, hiper, mega longo a ser percorrido para eu poder chegar lá. Caso chegue até onde deseja chegar, o que é que vai fazer depois? O que é que eu vou fazer depois? Eu pretendo servir e ajudar as pessoas que mais precisam da nossa ajuda. A dona Lassalete recorda como foi a infância do seu filho. O Néfi, desde muito pequeno, sempre me ajudou a resolver os meus problemas. Porque quando eu tinha algum problema, eu ia junto ao Néfi e pedia-lhe conselhos, quando ele era pequenino, porque ele sempre teve uma imaginação muito fértil e sempre foi uma pessoa muito concisa e que olha para o futuro com olhos de verde. Sendo uma mulher experiente, dona Lassalete sublinha o amor que assente pelo filho. O que eu posso dizer ao Néfi é que eu o amo incondicionalmente e desejo que ele alcance o potencial para o qual Deus o colocou neste mundo. Está bom, mamãe, vou fazer isso. E aqui, no calor desta família, da mãe do Néfi e do Néfi, que nós colocamos um ponto final aqui, a mais uma edição do Jeito de Quem Tem Jeito. É sempre um prazer levar até você histórias que inspiram, porque nós queremos mudar a si, o seu pensamento, fazer crescer cada vez mais com histórias que motivam. Este é o Jeito de Quem Tem Jeito, com o Néfi de Carvalho e que a equipa de reportagem da TV Jovial endereça a si os maiores beijinhos, abraços e que continuem sempre ligados à TV Jovial.